Lá na casa da galinha pintadinha No quintal tem um monte de pintinhos Tem aniversário quase todo dia É uma bagunça a casa da galinha Pó, 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 pó Pó, 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 pó Pó, 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 pó Aos olhos do pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou Shrek O que? Espera O que é que foi? Eu estou... Eu também te amo, amor Não, não, eu disse que eu estou... Tá, o que? Eu disse que eu estou grávida Você vai ser papai Eu vou ser pai Ah, vejo que tem mais uma barrigudinha na área Você é lindo demais Perfeito aos olhos do pai Papai bobão É Doutor, é menino É, eu sei É menino Puxa vida, é menino Eu a você Não dirijo a mais Aos olhos do pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Você é uma obra-prima que lhe planejou Você é uma obra-prima que elaει Ela mata-rape a fim Aos olhos do pai Olha o pai Então não dá Ela mata-rape a fim Ou Ela mata-rape a fim Seru Ana Mulher Ela mata-rape a fim Antes mesmo de ter um olho, eu abri os meus olhinhos, ou alguém ver o meu rostinho, eu estava num lugar especial que Deus fez para mim. Eu prometi que eu não ia chorar. Eu prometi que o milagre do nascer. Tudo bem, o papai está aqui. O papai está aqui com você. Outra vez aconteceu que eu sou o milagre da vida. É a nossa família. E ação, com Deus eu quero crescer, pois Ele me fez fazer. Eu sou o milagre da vida. Milagre da vida. Oh, Pumba, veja só o filhotinho. É a carinha do papai. As crianças ocupam um lugar muito especial no coração do pai. Que coisa mais linda! Não é assim, não. Ser pai dá muito trabalho. Cadê o bebê? Olha ele aqui! Ah, não sei porquê, mas eu sempre gostei tanto da ideia do verão com o sol e coisas quentinhas. Sério? Querer alguém tão bem, mais do que quero a mim. Meu filho, você tem o amor da mamãe pra sempre. Cuidar de você é minha alegria. Sentir o seu cheiro de dor. Eu sou mamãe. Pegar sua mão e caminhar na vida. Ouvir sua voz me chamar. Pode precisar de mim. Esse é o cara. Radical. Não tem igual. Não importa a hora, nem vou mudar. Quero estar ali pra te ajudar. O que acha dessa ideia? O coelho... Da Páscoa! Mãe! Arrumei um emprego! Eu vou te contar, amigão. Mior que isso. Só dois isso. Cuidar de você é minha alegria. Sentir o seu cheiro de tocar. Pegar sua mão e caminhar. Eu te amo, mamãe. E sua voz me chamar. Pode precisar de mim. Meu filho de amor. Não importa a hora. O garoto é letal. Pelo menos você continua bonitão. Deus confiou a mim, tuas lágrimas. Deus confiou a mim, tuas lágrimas. Deu a missão de estar contigo aonde for. Te socorrer quando andares mal. Ser teu conforto quando sentires dor. Sou mais que um amigo. Sou teu anjo guardião. Aquele que te leva ao céu. Te carrego pela mão. Ele é tão grande, bonitão e grande. Pelo entre o céu e você. Pra sempre. Sei tua luz, a escuridão te assustar. O abraço e o ombro pro teu pranto rolar. Eu sabia. Sabia que eu tinha feito uma boa escolha. De que? Do meu melhor amigo. Deus confiou a mim, teus segredos. E o meu sonho é um dia ganhar a vida jogando videogame. Que possa te ajudar. Ser teu abrigo quando a chuva vem. Ser teu apoio pra não te deixar cair. Sou mais que um amigo. Sou teu anjo guardião. Aquele que te leva ao céu. Te carrego pela mão. Ele tem estilo! Família é legal. Se é distante. Promete que vai ser pra sempre assim. Promete esse sorriso radiante. Todas as vezes que você pensar em mim. Promete cuidar bem dos seus cachinhos. E sempre me abraçar quando eu chegar. Promete sorrir sempre com os olhos. Olha só! Nosso garotinho tá crescendo. Promete. Promete aproveitar cada segundo. Você arranjou uma boa família. Família aqui. Família de verdade. É? Eu dei muita sorte. Sou linda aos poucos quando ouvi a minha voz. E hoje corre pela sala. Brincar de existir. X de cera pega, pega. Eu só sei sorrir. Ao imaginar você crescer. Para um pouco o cabo aguçar. Deixa eu te olhar. Que o tempo voa e olha só. Você sabe falar. E diz tudo o que eu preciso escutar. Tira.